Droga, não acredito que tá aí nessa. Pois bem, meus amigos, a gente já explorou bastante, passamos aqui o castelo Tempesvel, diga-se de passagem, que castelo incrível, que batalha incrível. Porém, o caminho lógico básico agora é meio que seguir, né? Então passamos ali o castelo, enfrentamos um baita de um boss, mas eu vou fazer algumas coisas antes. Eu marquei alguns pontos do meu interesse de locais que eu acho que eu não explorei o suficiente, eu não sei se tem alguma coisa por lá, tá? Eu marquei vários pontinhos verdes aqui no mapa, que são locais que eu quero visitar pra ter certeza de que não tem nada. Então é isso que eu pretendo fazer de início, e num segundo momento, depois de visitar esses locais, eu pretendo visitar essa graça aqui, ó, que o forte do castelo Morne tá apontando aqui pra essa fortaleza, tá? Primeiramente, eu quero visitar esses pontos de interesse que eu coloquei aqui pra ter certeza de que eu não deixei passar nada batido por aqui, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, deixa eu ver onde eu estou aqui. Ah, aqui eu estou perto do local. Deixa eu ver que lugar é esse. Ruínas em frente ao portão. Tá. Eu vou aqui pro lago Aguel Norte, porque eu acho que aqui aparece um cavaleiro pela noite. Eu vou tentar enfrentar esse cavaleiro, tá? Vamos lá. Meus equipamentos, deixa eu mostrá-los até o momento, tá? Status nível 37, vitalidade 24, tenacidade 16, força 23, destreza 18. Foram os pontos que eu investi até o momento. Eu estou com alguns pontos aqui que eu farmei enquanto eu gravava um vídeo de guia pro canal, que vai sair amanhã. E basicamente eu vou aproveitar pra subir de nível aqui, tá? Colocar um pouquinho mais de vigor, tenacidade aqui. Pronto. Estamos na parte da noite agora. Deixa eu chamar o cavalo aqui. Deixa eu ver se a gente encontra um cavaleiro aqui nessa ponte. Eu acho que eu estava aqui nas redondezas e vi um cavaleiro rondando por aqui. Ali, ó. Achei. Vamos ver se ele me dá uns pontinhos que eu tenho interesse nesse farm. Ó, tem aqui também um item solto. Oh, não, 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 não. Essa cavalaria da noite é bem interessante. A batalha é com elas e o design desses caras. Acho que eu estou mais forte, talvez. Ih, ele é lanceiro. Ele é lanceiro, hein? Uh! Lanceiro tem um... Tem um alcance complicadinho, hein? Que dá uma vantagem boa pra ele. E tem uns carinhas aqui pra ainda querer me atrapalhar, velho. Acho que eu estou quase derrubando o cavalo dele, hein? Esses inimigos ao redor aqui estão complicando um pouco mais eu focar nele. Golpe carregado. Hum, não pegou. Pegou agora. Vai derrubar o cavalo, hein? Eu acho. Volta aqui, danado. Desce do cavalo. Dá um golpe crítico. Hum, tentei um golpe carregado. Que isso, mano? Morre. GG. Quanto que ele me dá? 2.400. É um... Ó, ele me dá cinza da guerra, impulso repetitivo. Legal. Então, aqui fica na ponte, né? Aqui em cima dessa ponte aqui eu já vou tirar esse marcador que eu tinha interesse aqui. Basicamente, e essa cinza da guerra, a gente vai ter que ver ela depois, o que ela faz certinho. Deixa eu achar aqui logo. Tá aqui, ó, impulso. Concede afinidade e habilidades a uma arma, impulso repetitivo aguçado, utilizável em armas perfurantes. Não é tanto aqui, acho que o foco da minha não, pessoal. Tem um lugar esquisito aqui, hein? O que será isso? Um inimigo? Eita, daquelas plantas doidas que jogam um poderzão cabuloso. Ó, tem coisa aqui, hein? Ih, parece ser um... Ruínas de ponto de paragem. Vamos ver onde que vai cair aquele negócio. Será que isso é uma espécie de veneno? É veneno. Deixa eu ver se eu tenho algum amuleto aqui contra o veneno. Aumento ataque sagrado, aumento de defesa se tiver poucos pontos. Eu acho que eu ainda não tenho nada muito efetivo contra o veneno, hein? Vou ter que ficar batendo e saindo dessa fumaça. Eu acho que eu tenho um item aqui. Deixa eu ver. Bolos, alivia, acúmulo de veneno. Só que eu acho que eu só tenho um. Vamos ver. Pronto. Runa de pobre. Pó de Miranda. Carne e um imunizante curada. Temos aqui uma entradinha. Ih, tá com cara de boss, hein? Ih, mano. Calma lá. Calma lá. Tô sugando muito, galera Filho da mãe, cara O capacetão dele defende bem ele Olha como tá sugando É só ir pra trás dele aqui, ó Um, dois, três GG O personagem agora tá forte Eu acho que esse cara aqui É um inimigo pra você matar Mais ou menos ali no início do jogo, né Vamos abrir aqui Ó, tem um local aqui Que pode ser usado Como ponto de Ah, aqui é um bom lugar pra pegar magia No início, aparentemente Milagres Magia Selen, uma feiticeira Eu quero aprender feitiçaria Pedrilhante Ah, um Yen Para glimstone Sorcerias Eu não sei, seus proclíbitos São longe do ideal Oh, bem, talvez Nurture vai definir nature Com um pouco de sorte Mas você tem que escolher um mestre Mas você tem que escolher um mestre Estudar feitiçaria Estudar feitiçaria Inteligência 10 Inteligência 12 Dispara 3 estrelas cadentes Que persegue os inimigos Disparam um arco mágico Que amplia Se amplia no horizonte E encanta a arma da mão direita Com dano mágico E o escudo Aqui Bom, eu vou comprar Essas mais baratas E que tem Que pedem inteligência baixa Porque aí eu posso ter ali Pelo menos Para quando precisar Eu vou comprar Calhar o pedrilhante Vou comprar essa Vou comprar esta Deixa eu ver aqui Encanta a arma da mão direita Com dano mágico Essa pede 12 Essa pede 13 E essa Pega essa E acabou Deixa eu ver aqui Por enquanto é isso Deixa eu ver Nossa arte Traga sobre os poderes Embedidos em glimstone Mas qual é a nature De tal poder? Glimstone Glimstone Is the amber Of the cosmos Golden amber Contains the remnants Of ancient life And houses Its vitality While glimstone Contains residual life And thus The vitality Of the stars It should not Be forgotten But glimstone Sorcery Is the study Of the stars And the life Therein A fact lost On most sorcerers These days Legal Tá aqui então Os amigos Um lugar Para Quem Faz mago Para quem Tá fazendo aí Uma build Mais Voltada Para magia Um local Para você vir Logo no início Do jogo Lembrando que A gente Nasce aqui Ó Cemitério A deriva Sai aqui Onde tem A igreja Você dá A volta Aqui Passa Pela ponte Segue Diretão Até Aqui Vai ter As ruínas Do ponto De paragem Lembrando Que vai ter Uma leve Difficuldade Por conta Desse inimigo Que é Que tem Veneno Mas Entrando aqui Já dá Para pegar Umas magiazinhas Que pedem Que pedem Inteligência Bem baixa Aqui Para você Usar Tá Saindo Aqui Desse local O que Que eu quero Dar uma olhada Vou colocar Uns pontos Aqui De viagem Eu quero Dar uma investigada Se tem Alguma coisa Aqui Nessa Região Que eu não Olhei E vou Passar Nesse Cantinho Da floresta Aqui Também E visitar Esses dois Lugares Aqui E depois Esse terceiro Aqui Também Que eu Estou Na dúvida Se tem Alguma Coisa Só Para Desencargo De consciência Mesmo Que não Tenha Nada Aqui Por baixo Porque Eu não Explorei Opa 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 Olha só Achamos Um local Mais Um local Com plantas De veneno Deixa eu Dar uma olhada Aqui E vou Procurar Por uma Entrada Se tem Uma planta Deve ter Uma entrada Em algum Lugar Vamos Ver Vamos Ver Tá Suspeito Ó Tem Tem uns Caras De foice Aqui Também Ó Ramo Do sacrifício Me incomoda Às vezes Tem que ficar Procurando Achei Ramo Do sacrifício Ao morrer Será Perdido No lugar Das runas Hum Como é Que eu Equipo Isso Eu Equipo Isso No lugar Do Olha Só Será Que ele Pode Ser Usado Somente Uma Vez Provavelmente Provavelmente Né Provavelmente Esse item Só pode Ser usado Uma vez Não vou Usar ele Por agora Não Bom Pessoal Você que está Assistindo o vídeo Se tiver Alguns cortes É porque Agora A gente está Numa área Que a gente Explorou Muito Então Não olhei e não olhei esse cantinho aqui. Então a gente vai dar uma volta completa aqui. Pra ver se eu acho alguma coisa. Primeira coisa que eu quero dar uma olhada é nessas ruínas aqui, ó. Como o dragão não deixava a gente em paz. Eu não olhei com calma pra ver se tem um local aqui. Provavelmente tenha. Aí, ó. Falei que tinha. Mano, esses cachorros tem que tomar cuidado. É um perigo. Parece inofensivo. Mas junto aos dois, ó lá. E eles tem um bocado de vida, ó. Não tô... Três agora. Pronto. Aí, show de bola. Fragmento de ruína. Flor caída. Tá aqui um local pra gente explorar. Conforme eu imaginava. Sempre desconfiem, pessoal, dessas ruínas que você vê no mapa, tá? As ratazanas, mano. Um bom... Um bom... Um bom... Um bom golpe, é, ó. Contra-ataque. Um. Ah, bateu contra-ataque. É efetivo demais contra esses ratos. Pronto. Ganhamos um... Equiperação de frascos. Arco da runa. Vamos ver que temos aqui de recompensa. que você pensa a capturar não velho o maldito caí numa armadilha o túnel de perilhante de célia a crê em deus pai mano onde eu vim parar confia nessa armadilha aqui nesse baú aqui deixa eu ver a tem uma coisa que leque ou de pedra da gravidade um pedaço de pedra da gravidade vamos dar uma olhada nesses itens talvez tenha valido a pena ainda assim leque ou de pedra da gravidade usa a mana para emitir uma onda de choque gravitacional em forma de leque usa mana para causar uma explosão gravitacional é não sei se valeu tanto a pena não então eu vou dar uma olhada aqui e tem uns caras ali super estranhos e eu quero só achar um ponto de viagem rápida caso eu que eu quero voltar não e aí peraí 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 e é caso eu queira só voltar nessa área depois e passar só correndo aqui tá de boa depois eu volto eu vou fazer um ponto para pegar esses caras e assim eu espero né o irmão vai ter bosta aqui para frente e não 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 o cara vou fazer o seguinte é vou marcar esse local no mapa aqui túnel de perilhante de célia tá aqui e vou voltar lá para onde eu tava e continuar a exploração o lixo ele não me deixa eu tenho que sair da caverna e calma lá vamos sair daqui ai ai e cadê uma saída desse lugar meu deus a saída 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 que caverninha divertida é essa, hein? eu tô com pouca... ah, droga, ainda bem que eu tô com pouca alma, mano não tem problema eu morrer vamos lá vamos sair desse lugar aqui tcharam tá aí, estamos... estamos do lado de fora olha que lugar tenebroso, mano saia daqui vamos voltar lá pra área do dragão pra gente continuar como é que é? ainda tô proibido de viajar eita calma aí vamos procurar aqui por esse lugar aqui, ó colocar uma trilha aqui ainda é considerado uma caverna, né? aqui ainda é uma caverna eu não consigo ver os pontos de luz quanto de aeônia cinza errante de apodrecido os inimigos aqui são fortes porque você vê que meu dano tá tirando pouco aqui nesse... nesse cachorro bom, por enquanto a gente ainda não consegue fazer viagem rápida deixa eu descansar pra ver se a gente consegue aí depois que a gente descansa na bonfire a gente consegue voltar agora eu vou voltar aqui pra área do dragão ó pessoal, conforme eu desconfiava aqui na área do dragão aqui na área protegida pelo dragão tem uma caverna e eu descobri agora o que que tem lá dentro túneis de Lingrave me parece ser uma área subterrânea, hein? olha tem um local pra chamar tem os mineradores esses caras são fortes bom pra pegar a pedra de forja bom pra pegar Pedra de Forja, tá vendo? Essas cavernas são boas pra você pegar pedras de Forja. Mais uma pedra de Forja 1, bacana. Sempre bom, sempre bom. E aí, rapaz, lá vem as Ratazana. Oxi, não pegou o contra-ataque. Com certeza a exploração já vale, porque daqui a pouco eu vou pegar uma arma nova. Pedra de Forja e eu vou precisar de Upgrade. Descemos. Opa, vi ali que tem uma área intermediária. Seria isso? Calma aí. Parece que tem uma área intermediária aí, hein? Vamos prestar atenção nesse negócio. Calma aí. Enquanto tá subindo... Deixa eu ver aqui ao meu redor, ó. Ali tem um lugar, tá vendo? Ali tem um local. Vou cair lá. Aqui mesmo. Pronto. O corpo desses caras rebate a arma. Tipo, no Monster Hunter, você usa aquela habilidade Olhos da Mente, pra não rebater. Ih, rapaz, lá vem o cara com fogo. Ainda bem que eu tô batendo forte. Tá, aqui tá tranquilo. Tá safe. Valeu, mano Ludma. Um abração. Tamo junto. Bom descanso aí. Tá. Oh, sobreviveu ainda. Os caras são fortes mesmo. Tá. Chegamos a um outro lado aqui. Já vai subir pra outro lugar. Eu vou ter que voltar lá, naquele lugar lá. Ó, tá descendo mais. Parece ser um atalho. Será o... O que será o boss? É o boss. O que será o boss? O que será o boss? E aí 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 A arma rebate Caramba o impacto pega longe E aí 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 Incomoda muito você só poder dar um hit Porque rebate E aí 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 Nossa, mano Ai Comboi de novo, mano Só tenho mais uma recuperação, mano Ou ele ou eu, velho Medalhão do rugido Cara, foi por um 3, viu Foi por um 3 Vamos dar uma olhada no que esse medalhão do rugido faz Melhor ataques de rugido E soprou Bom, provavelmente aquelas weapon arts, né Seguinte A gente tá Calma lá Seguinte A gente tá aqui, ó Perto da Da igreja de Elé E tem uma área aqui que eu Acreditem, se quiser Eu passei batido, ó Tem uma estátua aqui Ela tá apontando pra alguma dungeon aqui por perto E eu não limpei Então vamos Vamos encontrar Deve ser alguma dungeon bem tranquila Mais focada aí Pro início do jogo Mas ela acabou Ficando pra trás Olha aqui Uma caverna aqui Ó Olha só Catacumbas Intempéries Uma morte apropriada Significa retornar para Tervor Tenha paciência Até que a hora chegue As raízes chamem seu nome Tá, vamos lá Catacumbas são sempre Interessantes Ó Sempre Cheia dos Das surpresas Vamos fazer o seguinte, pessoal Eu vou colocar aqui, ó Nessa bolsa Eu vou colocar Esse lampião, tá Então quando a gente entrar dentro de uma Um local meio escuro Eu vou usar o lampião Já no atalho rápido Pronto Que aí facilita a nossa vida Beleza Alguém caiu ali Naquela armadilha Naquela armadilha daqueles Dois bichos É preciso Derrotando um par Por adiante Bom Tente atraindo pra fora Tente atraindo pra fora Eu não vou cair de novo Nessa trap Não, hein Tome contra-ataque Vem pra cá, bichinho Vem pra cá A gente tem arco Galera Deixa ele fazendo graça Tá aí Lírio do vale do túmulo Ó Tenha cuidado com a direita Não vem Não vem Trap aqui, hein Vixe Maria Olha Quase Que inimigo Corre, 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 corre Corre, corre Corre Cachola Tagarela Olá Passou, correu Vacilei Eu achei que já dava É o tempo certinho Galera Vamos subir Ainda bem que ele me atacou Tome contra-ataque Tome contra-ataque Tome contra-ataque Tá aí Cinzas do nobre errante Ah, e mais uma cinza Pra gente Galera Aqui, ó Cinzas do nobre errante Invoca cinco espíritos nobre errantes Show de bola Vamos dar mais uma explorada Vamos dar mais uma explorada Eu vi uma nobre errante Vim aqui só pra dar boa noite Sai do Elden Ring agora Tamo junto Eu tô aproveitando pra jogar agora Porque não consegui jogar nem ontem nem hoje Bate na torre Bate na torre que desativa Bem lembrado Não tava lembrando disso Desativamos a torre Opa 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 Olha esse lado Bino Esse lado Das grandes Bino Não 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 Droga Não Acredito Que eu caí nessa A torre levantou Porque eu ataquei ela com o arco Ah Se você dá um hit nela Ela volta Pra mim ela Bastava um hit E ela ficava eternamente parada Tome 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 Olha só Quantidade deles Aí Bom Tem alguma coisa aqui Peraí que eu posso subir Muito bem Muito bem Só que não Esconderijo adiante Uhum Sei Confia Nada por aqui Aqui Opa 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 Tô achando Que é Aqui Hein Pra ir aqui Mais uma vez O que é isso? Bom, aqui não vejo nada, tem que ser aqui ó, imagino que seja, imagino que seja caindo aqui, nada por aqui, ah achei, 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 tá na mão, Aí garoto, voltemos lá pro início, da dungeon agora, abriu a porta, da masmorra, tem boss hein, tem boss, Ih, um gato doido E aí E aí Tá crescendo mano, Ai, o bicho tá crescendo Sai! Tchau! 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 GG Cinzas de nobre Do feiticeiro Tá aí Masmorra Devidamente concluída Vamos sair Para a entrada Como eu já estou um pouco forte Ele se torna A gente tira muito dano Tá aqui meus amigos Catacumba intempéries A gente pegou Mais um Mais uma cinza No caso dessa vez Foi a Cinza de errante apodrecido Se eu não me engano Eu acho que foi essa aqui Que a gente pegou agora Cinza de errante Apodrecido Tá aí A localização certinha Já tá aqui Cinza de errante apodrecido Acabez-me Uma cinza de errante apodrecido Uma cinza de errante apodrecido Aquele momento O que é impossível Eu vou te ver Veja Você vai ter